Você pode estar me ajudando usando o meu StarCode e é bem fácil você não pagar nada mais por isso. Quando você for comprar qualquer tipo de valor de Robux no Roblox, não se esquece de usar o StarCode João. Pra confirmar é bem simples, é só você digitar o meu código igual tá aparecendo aí na tela, João, tudo minúsculo. Quando aparecer a minha fotinha escrito João Zones, você vai estar me ajudando. Ah, e tira aquela foto e me manda lá no Instagram pra eu te mandar aquele salve bolado. Tá bom, vamos lá. Eu vi um e dei uma olhada em alguns dos comentários e eu vi que muita gente falou um pouco sobre a nossa série aqui, tá bom? Mas antes de tudo, eu queria agradecer o apoio de muita gente que teve aqui no canal referente a nossa série aqui. E mano, vai ser da forma que eu falei, tá ligado? Você escritirou muito aí a ideia que eu tinha pra fazer de uma outra série aqui no BloxFruit. E mano, a gente vai fazer. Só que hoje, a minha ideia é um pouco diferente. Antes de tudo, eu queria pelo menos por honra pegar o level 350. Pra poder fazer com mais facilidade essa missão. Porque eu não sei se vai ser tão fácil da forma que eu penso, né? Cara, ah, tá aqui. Fala, meu parceiro. Então, deixa eu só terminar de derrotar esses soldadinhos aqui, né? Porque é mero soldadinho. Sordo, sorda... Mentira. Deixa eu terminar de derrotar eles, já pegar o level 350. E eu quero fazer mais uma única coisa. E se a sorte estiver do nosso lado, eu vou ter uma resposta pra tudo isso. Então, vem comigo, meu amigo. Toma, toma. E vamos lá. Ok, só terminar de usar mais um ataque aqui. E pronto. Level 350. Bom, eu tô quase conseguindo colocar o meu corpo a corpo ali. Tipo assim, vamos dizer que se a gente fosse dividir tudo igual, Seria mais ou menos a mesma coisa ali, os 700. Vamos colocar que 700 seria o level máximo. Eu não sei se eu vou continuar upando muito, né? O meu estilo de luta. Por quê? Porque eu queria fazer mais uma coisa, né? Que era pegar e sair dessa fruta mais rápido possível. Pra, tipo assim, pegar uma fruta melhor. Marras, antes de tudo, antes de sair dessa ilha, Eu preciso fazer uma realização pessoal. Que é derrotar o boss. Então, meu parceiro. Vem cá que hoje nós vamos lutar. Deixa eu pegar o baú aqui. É só esperar ele errar o ataque. Tá, ele atacou. E agora é a nossa hora de atacar. Bom, é só a gente ficar desviando. Não tem muito segredo. Deixa eu stunar ele aqui. E pronto. Eu não posso ficar parado. Porque na hora que eu ficar parado, ele vai atacar isso, eu tenho certeza. Olha lá, atacou. Mano, não tem problema nenhum pra gente derrotar o Magma Admiral. Ih, errei. Mas eu errei com força, né? Tipo, não foi nem... E a gente vai derrotar ele bem facinho. Vem, Xuxu. Errou. E pronto. Derrotado. Nossa, ganhamos dois levels com ele. Isso é muito interessante. Mas, agora acho que eu posso me despedir por enquanto aqui do nosso vulcão. E seguir pra gente poder fazer a nossa missão, né? Porque agora, nada mais será a mesma coisa. Então, vamos aqui. Deixa eu já pegar o meu barco. Eu vou comprar um barco mais caro. Porque a gente vai precisar ser mais rápido aqui. Porque vamos andar grandes distâncias. A nossa primeira parada pra começar a nossa jornada é na jungle. Na verdade, a ilha dos macacos. Agora que a gente tá aqui, nós devemos começar o primeiro desafio. Que no caso, é mais um quebra-cabeça. Um haste peças. Bom, aqui na ilha do ramaco, você vai ver que em alguns lugares tem alguns botões que nem esse daqui. E a gente precisa ativar esses botões. Bom, se eu não me engano, ele tá verde ali porque foi o que a gente já encontrou. Achei que a gente não tinha encontrado, mas ó, encontramos aqui mais um, né? E tem mais outro que ele fica escondido dentre algumas plantas que estão aqui. Ele fica em algum arbusto. Que é aqui, ó. Pronto, mais uma. Se eu não me engano, se eu posso estar errado, talvez. Tem mais um aqui. Não. Aí já é equívoco meu. Acho que nessa ilha, já se acabaram todos. Que são três, né? Agora, os outros. Ah, pera. Deixa eu ver. Tem um nessa ilha e dois na outra. Eu não lembro exatamente. Eu acho que o outro, ele está aqui. Pronto. Agora, a gente encontrou todos. Ou se minha conta está errada, está faltando um. Ainda está faltando um. Pra você saber se você fez certo, é só você vir aqui no meio e ver se está aberto. Se não tiver, é porque você não encontrou. Acho que a última que está faltando, ela está em alguma pedra. É exatamente como eu estava imaginando. Estava faltando uma que está aqui nessa outra ilha que eu tinha esquecido dela. E bom, agora já vai estar aberto a passagem secreta no centro da ilha dos Namatos. Não é bem no centro, né? Mas é no meio desse lago aqui e a passagem vai estar aqui. Depois de ter vindo nessa passagem, você pode pegar o baú. E aqui tem um enigma. Terra de areia. Minha casa não fica. Agora, escuro e sombrio, traga a luz dentro. Terra de areia. Vamos pensar. Deserto, que é o único lugar que tem areia. Minha casa não fica. Então, mano, é alguma charada, alguma coisa. Enfim, você vai chegar aqui perto que você vai pegar essa tocha linda de maravilhosa. Eita, pega. Deixa eu ir atrás do meu barquito agora. Cadê onde está o barquito? Calma aí. Onde foi parar o meu barquito? Agora, como o enigma disse. Para a gente, nós precisamos ir no deserto. Que é onde estará o nosso próximo passo. E sim, não tem como você derrotar o Shanks sem fazer essa sequência de desafios. Você precisa fazer isso. E eu não lembro exatamente onde fica o desertão. Eu acho que é para cá. Ah, não. É ali. Já viu o pico da pirâmide. Para localizar o deserto, é só ver aquela piramidezinha ali que tu está no caminho certo. E olha que interessante. A gente já chegou no level 352, né? Que simboliza metade para poder ir para o novo mundo. E bom, chegamos aqui no deserto. E o que é engraçado é que eu sei aonde tem que ir, tá, gente? Então, tipo assim, agora não é mais tanto segredo. Mas a gente precisa vir aqui, ó. Nessa passagem. Isso aqui é uma porta fake. Você vai vir aqui embaixo e você vai usar sua tocha para queimar essa palha. Você pode ver que vai ficar ali pegando fogo. E agora nós já fizemos mais uma parte. Aqui tem a nossa tocha sumiu, obviamente. E agora temos um outro item para pegar que é o copo. Só que o copo está vazio, né? É que na verdade, tipo assim, você não iria pensar isso. Você iria ler o que está escrito. Se o poder que você procura... É o que eu acho que está meio traduzido, então está errado. Se o poder é o que procura, enche o copo de um vazamento. Deixado sozinho no frio. É uma história a ser contada. Mano, não está, tipo assim, às vezes com o português correto. Porque está traduzido, né? Então eles, às vezes, traduziram e não deram aqui. Então, basicamente, o nosso copo está vazio e a gente precisa encher num frio. Frio? Isso mesmo. A ilha do gelo, mano. É onde a gente precisa ir agora. Porque é onde está frio. É onde tem o vazamento. Tipo, não é porque está gelado que tem um vazamento, né? Tipo, não seria. Se está congelado, geralmente estaria tudo congelado. Mas vocês entenderam. E cá estamos. Ilha do gelo, mano. Um lugar frio. É o único lugar que tem neve ou gelo aqui na ilha. Então, tipo, nesse mundo. Então, não tem como errar. E outra dica para você não ficar perdendo tanto tempo, tá? O único lugar que pode ter um vazamento é aqui dentro. E aqui nós temos a nossa gota. Então, ó. A gente fica aqui. Vai encher o nosso copo. E agora, depois que enchemos, a gente fica tipo assim. Tá, e aí? O que a gente precisa fazer? Bom, é algo meio enigmático. Eu não sei o porquê. Mas nós precisamos dar água para este homem. Esse rapaz que está aqui. E a gente vai dar água para ele. Depois de dar água, você vai falar com ele. Ele vai falar assim. Oh, muito obrigado. Por favor, vai até o meu irmão. Ele vai te dar uma recompensa. Só que, mano. Tá. Quem que é o irmão dele? E, mano, o irmão dele, por algum motivo, está na ilha do Bug. Do Pirata Bug. Ele está lá. E a gente vai lá falar com ele agora. Que ele vai dar mais uma missão para a gente, né? Porque, tipo assim, beleza. A gente foi lá, descobriu os botões. Pegamos a tocha. Com a tocha, nós fomos lá no deserto. Queimamos. Passamos pela passagem. Agora que a gente chegou, a gente precisa encontrar o danado do irmão. Porque ele precisa pagar a nossa dívida, mano. A gente ajudou e agora a gente quer o nosso dinheiro para ajudar. Não, gente. Não é assim. Se você ajuda alguém, é por um bom coração. Mas o cara está falando para a gente ver aqui a historinha do negócio. A gente tem que seguir. E, mano, o irmão dele é esse cara aqui, ó. Eu não sei porquê, mas... É... Não sei se isso tem alguma coisa a ver o man no final. Mas o man, tipo, sei lá. Enfim. E esse cara aqui? A gente vai falar com ele. Ele vai falar... Ó, obrigado por ajudar o meu pai. Na verdade, eu acho que... Mas sum... É, meu filho. Eu confundi lá, tá? Erro no português. É... Mas a minha carte... É... O meu dinheiro está na minha carteira. Ou minha carteira foi roubada. Alguma coisa assim. É... Por favor, pegue a minha carteira. Daí eu vou poder te pagar. É mais ou menos isso que ele está falando. E, mano, agora nós temos que ir numa ilha que fica aqui do lado. Tipo, uma pequena ilha. Uma ilhota. Uma ilhazinha. Tem uma ilhinha em algum lugar aqui. É que ela já é uma ilha mais difícil de a gente poder enxergar. Mas se eu não me engano, ela está um pouco aqui à frente. Entre o vulcão e a ilha do Bug. Tem uma ilhazinha aqui. Eu acho que é essa. É, ela está bem perto, na real. E ali tem o ladrão. O bandido que roubou a carteira do nosso queridíssimo amigo rapaz, garoto, menino. E, bom, ali tem um inimigo. Esse inimigo não está tão forte, mas, né? Mano, será que eu derroto ele só na porradona? Só na porradona eu vou derrotar ele. E pronto. Agora vai falar para mim falar de novo com o parceiro Oviski lá. Porque esse foi o bandido. Fila da mãe que roubou o parcerito lá. E, mano, além de tudo, a gente ainda está... Tipo assim, a gente foi receber um pagamento por uma ajuda que, né? Você não deve ajudar os outros esperando o pagamento, né? Mas a gente foi receber um pagamento de uma ajuda e acabou que pediu outra ajuda, né? Enfim. Mas agora a gente está recuperando a carteira e levando lá. Não tem, né? Carteira comigo, mas é tipo assim, é história. Bom, vamos lá falar com ele aqui já para a gente poder ir e seguir para o último passo. E, bom, agora... Ah, obrigado! É... Getting my money, não sei o quê, não sei o quê. E ele me deu uma relíquia. E é isso que nós precisamos. E tá, ó. Toma cuidado para não morrer durante as missões. Porque se você morrer, provavelmente você vai perder tudo. Só que agora, o que acontece, meu caro jovem padawan? Eu acho que você consegue fazer essa missão a partir do level 200. Confesso que talvez eu demorei um pouquinho para poder fazer ela. Poderia talvez até ter feito antes, que isso vai me ajudar muito a poder upar. Que depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Mas agora a gente está indo lá para a Ilha do Macaco. Que é onde a gente começou tudo e é onde a gente vai terminar. Porque ali, onde a gente pega as frutas, esconde um grande segredo. Esse segredo é que Shanks, o Ruivo, está lá. Ele mesmo, como ousa, como eu irei perdoar você. Cara, eu queria muito não salvar um checkpoint aqui, cara. Mas eu vou ter que salvar. Porque, mano, pode ser que eu venha a falecer. Não que eu iria deixar isso acontecer com as minhas habilidades. Depois, qualquer coisa, eu volto para o vulcão lá a pé. Mas, mano, vocês podem ver que tem uma marca aqui na porta. Que é a marca da Relíquia. Olha que engraçado. E ali dentro está você. Corrupto. Na verdade, nem é mal, né, velho? Mas, ó, Shankzera está aqui. E, velho, vamos dar ali. Aqui ele está com o nome de Saber Expert, né? Porque não pode estar com o nome de O Ruivo, né? Ou alguma outra coisa. Nossa, ele dá muito dano, velho. Vamos dar um stunzinho nele. Tá, desviei. Joga a bomba na fuça. Nossa senhora. Ai, não! Porcaria. Tá, vamos ver se eu chego ali rapidão. Capa preta. Aqui. Ah, ele já recuperou a vida, velho. É, eu vou ter que ser mais ardiloso, mano. Não vou poder ficar moscando tanto, não. Vamos lá. Deu uma desviada com o meu passo flash. Beleza. Joga a bomba. Ah, matei. Fiz elétrico. Agora é só dar um stomp e pronto. Agora nós temos a nossa Saber. Opa, essa daqui é a Saber. E, mano, é a espada do Shanks. Tem como a gente pegar a Saber V2. Mas temos aqui uma espadita. Uma espadoleta. Uma espadeta. Como os senhores preferirem chamar. E, mano, não fiquem tristes, tá? Eu derrotei o Shanks por um bem maior. Tá ligado? Aqueles mó insolente. Mas, mano, agora eu liberei uma coisa muito importante. Uma coisa a qual eu vou poder adquirir. Que irá me ajudar muito nessa jornada. Em busca de zerar esse jogo do jeito mais difícil. Se você sabe qual é essa maneira, mano, comenta aqui embaixo. E, velho, não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. Quero ver todo mundo comentando aí, né? O que que eu vou comprar aí. Tô quase batendo um milhão ali. Será que eu vou conseguir bater esse um milhão? Mas, família, é isso. Espero que tenham gostado. Gostou? Like, se inscreve no canal também. Junto até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Fua. Tchau.